Amados irmãos, a paz do Senhor para todos, Deus abençoe vocês, que vão ser alcançados por esse vídeo. Mais uma letra aí, mais uma composição própria que o Senhor nos tem dado. O nome desse louvor que você está trazendo é Somente Ele e a Solução. Esse louvor fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que buscou em Deus a cura, que rompeu a multidão. Essa mulher, a Bíblia fala que ela tinha recursos, mas o recurso dela se acabou. E eu entendo que quando o recurso do homem se acaba, o recurso dos céus entra em ação. Então esse louvor fala sobre isso. Quanto tempo esperando uma cura do Senhor Aquela mulher sofreu, muitos anos se passou Gastou tudo o que tinha Mas tudo foi em vão Só conseguiu sua vitória Tocando nas vestes do Senhor E assim Jesus faz o mesmo com você Só basta ter fé e crer O impossível Ele pode fazer Para dar vitória pra você O tempo pode até passar Mas vale a pena esperar Faça como aquela mulher E toque nas vestes do Senhor O Deus que você serve Ele tem poder Ele faz de tudo pra ajudar você A sua morte não foi em vão Somente Ele é a solução O Deus que você serve Ele faz de tudo pra ajudar você A sua morte não foi em vão Somente Ele é a solução E assim Jesus faz o mesmo com você Só basta ter fé e crer O impossível Ele pode fazer Para dar vitória pra você O tempo pode até passar Mas vale a pena esperar Faça como aquela mulher E toque nas vestes do Senhor O Deus que você serve O Deus que você serve Ele tem poder Ele faz de tudo pra ajudar você A sua morte não foi em vão Somente Ele é a solução O Deus que você serve Ele tem poder Ele faz de tudo pra ajudar você A sua morte não foi em vão Somente Ele é a solução O Deus que você serve Ele tem poder Ele faz de tudo pra ajudar você A sua morte não foi em vão Somente Ele é a solução Somente Ele é a solução Somente Ele é a solução Lembrando a você Que não é inscrito nesse canal Se inscreve aí Deixa seu like Para nos apoiar Deixe um comentário aí Se possível Do que você achou Desse vídeo aí Tá bom? Deus abençoe vocês aí Obrigado